André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ó. Só pedir aqui silêncio pra eu... O gentileza, só pra não tirar a linha de assassino. Foi não, deputado. Obrigado, senhor presidente. Recomece o tempo do deputado. Recomeçou o seu tempo, deputado. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só pra... Pra iniciar aqui, a gente tem que... Dizer até como, até... Qual foi a maneira que a gente chegou nesse fato. E isso é importante. Ou pelo menos deveria ser em um Estado democrático de direito. Estamos hoje aqui falando de uma conversa que o coronel Lawande teve com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Cid. Hoje todo mundo tem acesso a essa conversa. Porque essa conversa estava dentro do celular do ajudante de ordem de Bolsonaro, Cid. E foi vazado pela Polícia Federal. Não pode ser vazado por outra pessoa. Ou por outro órgão. Ou outra instituição. Era a Polícia Federal que tocava e tá aqui. O selozinho da Polícia Federal, inclusive. Marca d'água. Já me causa estranheza esse vazamento seletivo. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a conversa. Mas esse vazamento seletivo é muito estranho. Porque tem um coronel falando com o ajudante de ordens desesperado. E aí eu não sei e fica impossível de provar se o ajudante de ordens chegou a falar com o Jair Bolsonaro. Eu como ajudante de ordens de alguém eu diria assim olha, ele tá tentando. Qual é o deputado aqui que não tem um assessor pra dizer ou não? Ou qual é o deputado que não tem um assessor pra dizer olha, o deputado vai lutar por isso aí? Tem. É verdade. E aqui fica difícil se a gente provar se o Cid chegou a falar com o Bolsonaro mas nem é isso que eu tô falando ainda. É muito conveniente, senhor presidente. Pega uma conversa onde o Cid diz vamos tentar não tá fácil é arriscado e a gente não tem acesso a investigação completa ou pelo menos a todas as conversas que tem no celular do Cid porque ao mesmo tempo que tinha alguém desesperado pedindo socorro poderia ter outra pessoa dizendo isso é uma aberração que tá acontecendo dentro dos QGs e o mesmo Cid poderia estar respondendo concordo o mesmo Cid poderia estar dizendo realmente é uma cagada o que estão fazendo é errado não tem como eu dizer porque o vazamento foi seletivo a gente só tem acesso ao que interessa ao governo e é o que parece e aí a gente volta mais por que é que a polícia federal está com o celular do Cid porque houve busca e apreensão e ele foi preso por quê? por causa de um suposto uma suposta falsificação no seu cartão de vacina ou no cartão de vacina de Jair Bolsonaro mas dentro de qual inquérito? dentro do inquérito das milícias digitais senhores petistas também um inquérito pra apurar milícia digital aí sai um braço nada a ver opa cartão de vacina prisão e pega e quebra sigilo busca e apreensão pega o telefone opa outro bracinho e isso tudo saindo de forma que ninguém entende como é que funciona ninguém sabe como é que se der esses vazamentos aí desse braço e um opa uma conversa falando sobre uma suposta tentativa de golpe que mais uma vez eu aqui folheando não consegui entender a relação disso com o 8 de janeiro volto volto a sugerir abram uma CPMI ou CPI sobre a suposta tentativa de golpe que aconteceu ainda em 2022 do exército ou de parte do exército e eu não estou aqui para defender militar eu não estou aqui para defender ninguém eu estou aqui para apurar a verdade a CPMI está querendo saber sobre o 8 de janeiro e a gente vai tratar com normalidade a gente vai tratar com normalidade como foi que essas provas chegaram até nós senhor coronel sendo bem honesto eu não acredito muito no que o senhor falou hoje aqui mas eu também não posso dizer que é mentira não posso se alguém quiser acreditar que acredite aliás tem gente que acredita que o Lula é honesto então isso aí é pessoal mas eu particularmente não acredito eu acredito sim na revolta de um ser humano de um cidadão com o que está acontecendo com o Brasil eu acredito nessa tese eu acredito nessa tese onde você vê um bandido chegando ao poder e aí sim faz sentido dizer entregamos para os bandidos eu concordo o senhor precisa falar eu falo para você eu concordo entregamos para um bandido e hoje a gente vê aqui o bandido aparelhando os órgãos eu vejo isso uma revolta popular que aconteceu com milhões de brasileiros e eu entendo o seu posicionamento para quem está assistindo eu entendo o posicionamento do coronel que aqui está sabe por quê? porque ontem nessa CPMI a gente viu também um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal preso há cinco meses sem sequer ter sido denunciado é óbvio que ele não vai chegar aqui e vai dizer eu queria um golpe ou eu queria que os militares agissem ou que eu não acho que Alexandre de Moraes seja um cara tão democrático ele não vai dizer isso ele não vai aliás por muito menos abriram investigação contra mim prenderam o deputado federal fizeram busca e apreensão dentro de gabinete de senador desse senado é claro que ele vai ter medo é claro é óbvio então para o povo brasileiro entender não está nítido que estamos em um estado de exceção cinco meses o coronel que aqui estava onde? cinco meses preso e não foi sequer denunciado o coronel que estava lá em luta corporal com o vândalo preso há cinco meses o general que estava se vindo água para o vândalo não é nem investigado claro que ele vai ter medo agora o que é que isso aí tem a ver com oito de janeiro? mais uma vez seu presidente estamos fugindo aqui do escopo do fato determinado ah não mas porque tem uma não tem senhor coronel vou fazer duas perguntas o senhor esteve no oito de janeiro naqueles ataques? não senhor o senhor incentivou alguém a atacar os prédios? de jeito nenhum o povo já poderia se levantar e ir embora é isso tem alguma comprovação que ele estava no oito de janeiro? tem algum vídeo? a nobre relator ou algum parlamentar trouxe aqui algo que envolva ele com oito de janeiro? ô coronel perdão fazer o senhor perder seu tempo e ainda ficar ouvindo ameaça vai ser preso vai ser preso é difícil viver hoje no Brasil é difícil porque se vai para a justiça não é tão justo assim se vem para uma comissão parlamentar de inquérito também não são tão justos assim fica difícil agora para finalizar eu não estou entendendo também a a narrativa que está se criando o governo vem e diz o alto comando não compactuou cria-se a narrativa de que Bolsonaro queria mas o alto comando o alto comando não compactuou então o corpo ali do exército não compactuou com oito de janeiro quem é que daria o golpe no oito de janeiro? porque eu sei lá não tinha o apoio do legislativo então o legislativo não ia tomar o poder não tinha o apoio do STF não ia termos um semi-presidencialismo com interferência do STF como foi dito em uma palestra internacional não tínhamos o apoio do executivo contra os outros dois poderes e nem tínhamos o apoio do exército o que é que nós tínhamos e quando eu falo nós eu estou falando aqui como se fosse um daqueles manifestantes que estavam lá desesperados eles iam dar o golpe ao lado de quem? o que é que eles iam fazer? entraram invadiram e aí? seu presidente até para uma melhor condução e aqui vai uma fala mesmo direcionada para a vossa excelência quando for falar para a imprensa é uma sugestão um pedido na verdade quando for falar para a imprensa não chame os manifestantes de golpistas essa CPMI que é para apurar o que aconteceu e quando o senhor chama de golpistas aqueles que estavam se manifestando parece que já temos um relatório final e uma decisão do que aconteceu ou então se quiser falar aqueles prováveis golpistas já acabou o tempo obrigado seu presidente presidente pela ordem só para eu compreender vossa excelência deve suspender eu queria uma fala presidente eu vou eu vou eu falei que suspenderia a reunião às 13 horas e Obrigado.